Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da Marpax E hoje eu trouxe uma novidade aqui da loja que vocês me pediram muito Que é sobre a plastificadora A3, que ela é 3 em 1, tá? Então além de plastificar, ela tem uma refiladora e uma canteadeira Essa plastificadora, ela é demais Então se você quiser saber mais um pouquinho sobre esse equipamento novo aqui Continue vendo esse vídeo Bom, então vou começar a falar aqui da nossa plastificadora A3 Mais refiladora, mais canteadeira, 320E da Marpax, tá? Esse é um modelo novo, como vocês já sabem, né? Uma novidade aqui É um equipamento importado E como vocês perceberam, pelo título do produto Ele tem 3 funcionalidades Então é uma plastificadora 3 em 1 Ela vem com uma canteadeira Que é pra você finalizar as suas plastificações Com os cantos arredondados E também com uma refiladora que tem 3 tipos de corte Então ela é super completa, essa plastificadora E agora eu vou mostrar a refiladora pra vocês Essa pecinha que vocês estão vendo no vídeo Ela serve pra você trocar o tipo de corte que você precisa Então você tem 3 tipos de corte Reto, ondulado e serrilhado, tá? Então vocês podem ver É só você mudar É super facinho de movimentar Essa pecinha, tá bom? Então a gente vai mostrar um teste agora pra vocês O corte serrilhado, tá? Então ó Você só passa sua folhinha ali E funciona super bem Você pode cortar até 3,75 gramas por vez Com essa refiladora, tá bom? Então pra trocar novamente Basta trocar ali o botãozinho Da forma que você quiser E pronto Realizar os seus cortes É uma plastificadora super completa Tô gravando um pouco mais de longe aqui Pra vocês verem A funcionalidade, tá? Então você consegue realizar Diversos tipos de corte E finalizar a plastificação de forma excelente aí Ó, ficou perfeito Agora eu vou falar um pouquinho Sobre as características dessa plastificadora Ela faz plastificação a quente e a frio E você pode utilizar a polacil 03 e 05 nela Você pode fazer plastificações de documentos Até o tamanho A3 Então tamanhos menores como A4 e A5 Tranquilo, você pode fazer Essa plastificadora Ela tem sensores de luz Pra que vocês possam saber quando tá pronta Pra ser utilizada, tá bom? Então quando a luz estiver verde Você pode utilizar ela tranquilo Vou mostrar um teste pra vocês aqui Fazendo a plastificação com o polacil Pra vocês verem que super funciona Tá? Ela demora de 3 a 6 minutos pra esquentar Ela tem uma abertura de 325 milímetros E você pode fazer plastificações de até 6 milímetros Então ó, pra vocês verem que ficou perfeito aqui o polacil Super funciona, não tem bolha Ela é uma excelente plastificadora Então eu também queria mostrar aqui pra vocês Utilizando o BOPP, né? Essa plastificadora pra vocês verem que também super funciona Lembrando também que esse equipamento ele é super leve, tá? Ele tem 1,2 kg mais ou menos Então ele é super fácil de manusear Então caso você precise trocar ele de lugar Você pode fazer isso sem problemas, tá? Então lembrando que também pra fazer a iluminação Então você utiliza aí o protetor térmico Como é uma plastificadora, uma adaptação Que aí vai funcionar direitinho E você não vai estragar o seu equipamento, tá bom? Então como vocês podem ver aí no vídeo Ficou perfeito Iluminação também Sem nenhum problema Essa plastificadora entrega muito Entrega muita qualidade para os seus trabalhos Agora eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes Aqui essa parte de trás da plastificadora Que é onde fica a canteadeira Ela vem acoplada na sua plastificadora Então ela fica ali encaixadinha Não tem risco de perder nem nada Então essa pecinha é super pequena Que você utiliza pra fazer acabamentos nos cantos Dos seus impressos, plastificações Enfim, você pode utilizar da forma que você achar melhor aí Uma dúvida que vocês tiveram muito Quando a gente divulgou essa plastificadora É se ela podia ser usada no suporte de BOPP E eu também quis trazer pra vocês aqui Que sim, isso é possível, tá? Então a gente vai fazer um teste aqui Pra vocês verem também Lembrando como o suporte Pro BOPP acabar não ficando dentro da plastificadora Você sempre tem que colocar uma folha antes Da capa que você vai laminar, enfim E uma depois também Pra que você corte o BOPP E ele não fique preso dentro da plastificadora, tá? Então a gente já colocou a nossa folha teste Agora a gente vai colocar a nossa imagem Pra ser laminada Em seguida vocês vão ver Que a gente vai colocar um papel também Pra que ocorra tudo certo Então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado desse equipamento Lembrando que caso você tenha Interesse em adquirir uma plastificadora dessa O link dela está aqui na descrição do nosso site Também Tanto do Polacil, BOPP Você vai encontrar tudo aqui embaixo Não se esquece de curtir o vídeo E comentar Caso você ainda tenha alguma dúvida Não siga nas redes sociais Que tá aparecendo aqui na tela Um beijo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo